Opa, aqui é o Valdivinho Silva e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Eu já estou aqui com o meu Twitter aberto e hoje eu vou mostrar para você como postar automaticamente no Twitter. Então, eu vou usar aqui a ferramenta e vou usar aqui o e-mail do Google Alerta. Então, é o seguinte, se você tem interesse em aprender como usar estas ferramentas, você deixa aí nos comentários do vídeo que eu vou fazer um vídeo explicando como é que usa esta ferramenta. Então, a primeira coisa que temos que fazer é irmos aqui no Google Alerta e procurar a notícia que a gente quer usar. No caso, eu vou usar esta notícia aqui. Eu vou usar esta notícia aqui. Então, como você pode ver, eu vou clicar na notícia aqui e vou ver a notícia como está. Então, você entende o seguinte, que estas ferramentas aqui, elas são, a gente usa estas ferramentas aqui e você pode, como se diz, se você tiver interesse em aprender como usar esta ferramenta aqui, então, eu faço o vídeo aí, você deixa aí no comentário que eu vou mostrar como que usa. Então, vamos aqui, eu vou clicar aqui nesta ferramenta aqui, que se você quiser saber como que usa esta ferramenta aqui, eu vou fazer um vídeo aí mostrando como que usa esta ferramenta aqui. Então, vamos copiar aqui a notícia, aliás, copiar a imagem, colocar lá na área de trabalho, como você pode ver, eu estou colocando lá na minha área de trabalho e eu vou copiar o título desta notícia aqui. Eu vou fazer isto aqui, vou colocar aqui no meu bloquinho de notas, vou colocar aqui no bloquinho de nota e eu vou clicar aqui nesta ferramenta. Se caso você tem interesse em saber como que usa esta ferramenta aqui, nós vamos fazer outro vídeo, tá bom? Vamos clicar nela de novo. Então, ela já está iniciando. Aqui eu já tenho algumas, alguns sites aqui. Vou clicar nela novamente. Então, vou clicar aqui na minha imagem e vou escolher o site que eu pretendo publicar esta notícia. Então, é este site aqui que eu vou publicar. Então, eu vou clicar aqui para ele gerar um link. Ele vai me gerar este link aqui. Este link aqui eu copio ele e coloco aqui na minha bloco de notas. Então, primeiramente, eu vou publicar aqui no Facebook e eu posso publicar aqui no Twitter também, mas eu não vou fazer isso porque tem um procedimento que ele não vai ficar muito legal. Então, é preferível fazer de outra maneira, que eu vou te mostrar já. Então, eu vou pegar aqui a notícia, vou copiar esta notícia aqui, justamente com este link aqui. Vou clicar aqui e vou aqui neste site aqui. Se você quiser aprender como que faz, como que usa esta ferramenta, você deixa aí nos comentários que eu vou mostrar como é que se usa esta ferramenta. Então, eu vou clicar aqui, colar a mensagem aqui. Vou pegar aquela imagem que eu já copiei lá na minha área de trabalho. Está ela aqui. Vou abri-la. E aqui é o seguinte, eu clico aqui para mim poder, neste reloginho aqui, para mim poder agendar. Então, como você pode ver, ele está marcando aqui no horário PM. Hoje é dia 9 e eu quero marcar ele para as 10 horas e 30 minutos. Então, está aqui, opa, é 10 horas e 30 minutos. Está aí, 10 horas e 30 minutos, como você pode ver, ele já está programado aqui para 10 horas e 30 minutos. Ou melhor, 10 e 3, então vou voltar lá novamente, que é 10 e 30 que eu quero. Então, para 10 horas e 30 minutos, vamos colocar aqui, 10 horas e 30 minutos. Olha, ele já está programado aqui, então eu vou clicar aqui em programar. Então, o que vai acontecer? Ele já foi programado para esse horário. Está bom? Então, é assim que programa uma... Como se diz? Uma postagem aqui no Twitter, como você pode ver, ele já está aqui, está programado para 10 e 30 da manhã. Então, quando for 10 e 30, ele vai ser publicado. Agora são 9 e 45, quando for 10 horas e 30 minutos, ele vai ser publicado aqui no Twitter. Então, é isso aí que eu tinha para o momento, nesse vídeo. E muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Lembrando que se você quiser aprender como que usa essa ferramenta aqui e esta ferramenta e o Google alerta, você deixe aí nos comentários que eu vou mostrar para você como que é que usa. Eu vou fazer um vídeo mostrando como é que usa, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo com novo tutorial. Muito obrigado. Obrigado.